Pessoal, beleza? Jota falando aqui do canal Nada Melhor. E esse vídeo era um vídeo que eu queria fazer já, já estive pensando em fazer várias vezes, mas hoje, efetivamente, eu tô fazendo esse vídeo porque eu acho muito legal compartilhar isso com vocês. Quero mostrar efetivamente quanto que um professor de educação física, um professor de natação, ou qualquer que seja a modalidade que ele exerce, quanto que ele ganha por mês. Então é uma questão que eu sempre fiquei me perguntando aí na faculdade, antes de prestar, até depois de prestar, antes de começar a trabalhar em algum lugar. E não é uma questão que todo mundo fala, porque às vezes a pessoa não fala por vergonha, ou às vezes a pessoa não quer compartilhar essa informação, mas eu acho super interessante de vocês saberem aí, se você tá cursando educação física, ou tá pensando em cursar, ou muito mais, se você já se formou em educação física, tá procurando algumas outras áreas. Então eu tenho certos, alguns anos de formado aí, e eu acho que eu tenho um pouco de experiência também pra poder compartilhar isso com vocês. Já trabalhei com bastante gente, de bastante maneiras diferentes aí, pra poder falar um pouquinho mais pra vocês, certo? Então começando aí, falando logo dos preços, dos valores, A educação física, ela é muito ampla, então ela tem uma diferença muito grande aí dos valores. Existem professores que ganham R$1.500, R$2.000 por mês, e existem professores que ganham R$20.000, R$30.000 por mês. Eu conheço e estive trabalhando com esses dois tipos de pessoas. Então o que vai diferenciar isso é o quanto você é qualificado, o quão bom é a sua aula, o que você faz, e o quanto requisitado você é. Então seja pra dar um concurso, palestra, ou alguma coisa assim, ou se não, pra prestar algum serviço. Então vai depender muito disso. Obviamente quanto mais curso e mais parado você não ficar, vai ser melhor pra te valorizar. Então quanto mais valorizado, mais você vai ganhar. Isso é meio que uma regra aí em todas as áreas, mas principalmente na educação física. O que a gente vê são pessoas medianas aí, medíocres, que só ganham aquele salário porque nunca se atualizam, tá? Então existem várias áreas também da educação física. Existem professores de educação física de academias, existem personal trainers, existem consultores que dão cursos, palestras e afins. E existem também os professores contratados, seja de escolas particulares, estaduais aí, federais, enfim. São esses professores. Cada uma delas precisa de alguma coisa. Pra você ser professor de educação física de academias, da aula de musculação, da aula de natação, da aula de seja qual for a modalidade, você só precisa da faculdade, só precisa ir do diploma e você consegue entrar. Eu não conheço nenhuma academia que exija algum curso, alguma pós-graduação ou alguma coisa específica pra você dar aula de academia. Mas, pesquisando aqui no site do CREF, eu tentei encontrar o salário base que esses professores ganham. E isso fica em torno de R$14, R$13, R$12 por hora a aula, tá? Existe também o salário fixo, mas nenhuma academia, eu não conheço pelo menos, que paga o salário fixo. Então, se a gente pegar aí essa média de salário de R$11 a R$15 por hora, e pegar todos os dias da semana, se a pessoa trabalha 8 horas por dia, ela vai ganhar cerca de R$2.500 a R$3.000 aí por mês, só trabalhando em academia. Mais o décimo terceiro, as férias remuneradas e tal. Então, se você acha que isso tá legal, você só precisa se formar em educação física e começar a trabalhar em alguma academia, tá? Aí depois existe o personal trainer, né, que eu falei. Personal trainer, você também não precisa de algum outro curso especializante, alguma pós-graduação, mas é obviamente que isso vai te dar muito mais prática, muito mais vivência, muito mais teoria também, pra melhorar ainda mais as suas aulas, e quanto melhor as suas aulas, você vai ganhar mais. O personal trainer, ele é basicamente assim, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Então, se você tem ali 10, 20 aulas por dia, você vai... 20 aulas não dá, né? Mas se você tem 10 aulas por dia, você vai ganhar muito dinheiro, todos os dias. Se colocar aí que uma pessoa pode cobrar, vamos ver, aqui em Ribeirão tá numa média de 70, 70, 80, 100 reais, aí dependendo do lugar que você for. Então, imagina se você cobrar, são 10 aulas no dia, se você cobrar 100 reais por cada uma dessas aulas e trabalhar de segunda a sexta, você vai ganhar muita grana. E tem os custos, né, o personal trainer acaba gastando um pouquinho mais. Se você leva materiais, se você tem que pagar aluguel de sala, se você tem que... Tem o custo de locomoção também, pra você ir nos lugares e tal, atender em condomínio, essas coisas. Se você, então, é consultor, vamos supor que você tem mais uma consultoria online, você cobra planilhas online, você faz... tem uma assessoria esportiva, você consegue atender um grupo de pessoas, você é treinador de natação, por exemplo, você tem um grupo de corrida. Isso daí também é uma coisa muito legal, dá pra você conciliar com outras atividades, então dá pra você conciliar essa consultoria com uma CLT, trabalhando em alguma academia, ou trabalhando com um personal trainer, e isso fica uma coisa a mais aí, até que sua assessoria cresça muito mais e você fique dono só do seu próprio negócio. Então, isso vai depender muito de quantos alunos você atende, quantos alunos você tem, que dá pra ganhar aí também, desde 500 reais por mês, até 20 mil, 40 mil reais por mês. Vai depender de quantos alunos e quão famosa aí a sua consultoria. Aí, falando dos professores contratados, existem professores de rede pública particular. Aí, pegando aqui no site também, na rede de ensino particular, a média de um professor com experiência é de 5.300 reais. Então, um professor de faculdade aí, obviamente, ele tem que ter uma pós-graduação, às vezes, particular não precisa de um doutorado, mas de um mestrado com certeza precisa, é de 5.300 reais com experiência. E nas redes públicas aí, onde é necessário, talvez aí um doutorado pra você poder fazer o concurso, né, que é outra coisa que precisa nas redes públicas, você precisa passar por um concurso, uma prova, o salário inicial é de 8.000 reais. É um pouquinho mais aí do que nas redes particulares. Então, qual que é a minha opinião? Fora isso, existe também os professores aí de ensinos não superiores, né, mas eu peguei a que mais ganhava, que são faculdades. Se você dá aula em faculdades, você vai ganhar isso em rede pública ou particular. Aí, a minha opinião é a seguinte, você tem que ver o seu perfil, se você é uma pessoa que gosta mais da área acadêmica, você deve focar nessa área acadêmica, estuda, acaba a faculdade, vai buscar um mestrado, vai buscar um doutorado e estuda pra passar num concurso, pra poder ganhar mais. Se você é um cara extremamente prático, eu aconselho você a seguir o rumo do personal trainer, que é onde você mais ganhar, mais você vai ganhar dinheiro, é onde você mais trabalhar, aliás, mais você vai ganhar dinheiro e você vai conseguir fazer a sua vida nisso. E se você é uma pessoa que tá mais satisfeita, tá um pouquinho mais de boa, gosta de ganhar aqui o seu, o salário fixo lá, não tem tempo pra investir muito nos seus estudos, vai pra uma academia onde é um ambiente um pouco mais seguro aí pra se trabalhar. E vai fazendo a vida durante isso. Como que eu fiz? Eu, o Jota. Eu comecei trabalhando numa academia, eu comecei trabalhando como personal trainer também, tudo com natação. Então, eu trabalhava de professor de natação, eu trabalhava personal trainer, fiz a minha assessoria, tô buscando agora um mestrado, pra poder ganhar muito mais experiência. Então, eu sou um cara extremamente versátil, busco isso, sempre busquei na minha vida, tanto como atleta, quanto como profissional, a sempre estar se atualizando. E eu indico isso pras pessoas aí que estão se formando, pras pessoas que estão buscando aí nessa área. É uma área que, cara, se você ficar parado, você vai ser levado, você vai ganhar cada vez menos, você vai ganhar, porque você vai ficar ganhando igual e o mundo vai ficando mais caro. Então, se você não se atualizar e buscar as coisas novas, você vai ficar naquela mediocridade. E os professores de educação física têm esse péssimo hábito de ser medíocres. A gente encontra isso aí em várias academias, em vários lugares, em várias faculdades. se você passar, as pessoas não estão levando a educação física a sério e são essas pessoas que puxam a régua para baixo. Então, nós que estamos buscando, se você está vendo esse vídeo aí, provavelmente você é um professor que está buscando coisas a mais, que está buscando ser melhor cada dia, a gente tem que puxar essa régua aí para cima, cada vez melhor, para valorizar mais o nosso trabalho e fazer um trabalho extremamente bom, fazer a diferença realmente na vida das pessoas, que eu acredito que seja o objetivo de todo professor de educação física. Então, bom, fica aí a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha. Deixe o seu comentário, a sua opinião aqui embaixo, que é muito importante para mim. Beleza? Me segue lá no Instagram também. Valeu!